Pega a visão aí ó Alô quebrada Me manda um salve e me fala da madrugada Ultimamente eu tô sem notícia de nada Maior vontade que eu tô de voltar pra casa Mas eu não posso devido a minha caminhada Falta o ouvido Pra escutar que sempre fez foi comigo Nas orações ela sempre falou do filho Que não ouviu e preferiu virar bandido E submisso, todo gatilho E hoje, ia mudar de vida na vida bandida E me adentrando eu tava na correria Só lembro quando invadiram minha moradia E lá do quarto me perdeu polícia E hoje, canta fiado mesmo crime não compensa Adeus parceiro da rua pra dar se estresse Só minha coroa guerreira marcou presença Me deu amor e olha a sua recompensa Ô mãe, cê me desculpa por tudo que cê passou Muito obrigado, pois nunca me abandonou Eu vou voltar porque meu alvará chegou Vida mudou, vida mudou Vida mudou, alô quebrada Me manda um salve e me fala da madrugada Ultimamente eu tô sem notícia de nada Maior vontade que eu tô de voltar pra casa Mas eu não posso devido a minha caminhada Tamo junto, rapaziada O casuto tá na rocha É que dois vídeos até nós